Hello, kids! How are you? Eu espero que todos estejam bem em suas casas. Vamos estar dando continuidade ao assunto sobre house. Nós vimos as partes da house, né? Vimos alguns objetos que ficam nos cômodos da house e hoje nós vamos estar aprendendo algumas preposições, tá certo? Observe comigo. Observe as três imagens, ok? Listen and practice. Você vai ouvir e vai praticar. A imagem A. Where is the banana? The banana is in the fridge. Where is the telephone? The telephone is on the table. Where is the doll? The doll is under the bed. Na primeira imagem, na segunda imagem e na terceira imagem tem algo em comum. O que que é? Em todas as perguntas é usada a palavra were. Were. O que que significa were? Onde? Se eu quero saber onde está algo ou alguém, eu vou usar were. Where is the banana? Onde está a banana? Where is the telephone? Onde está o telefone? Where is the doll? Onde está a boneca? Então, se eu quero saber onde está alguma coisa ou alguém, eu vou perguntar were, ok? E, ao responder, foi usado in, on e under. O que que significa in, on e under? In, eu vou usar sempre que algo estiver dentro de alguma coisa. On, eu vou usar sempre que algo estiver em cima de alguma coisa. E under, eu vou usar sempre que algo estiver embaixo de alguma coisa, ok? Então, vamos lá. Na primeira imagem, where is the banana? Onde está a banana? The banana is in the fridge. A banana está dentro da geladeira. Observe que para falar que está dentro da geladeira, eu usei o in. Porque in é dentro. A segunda imagem, where is the telephone? Onde está o telefone? The telephone is on the table. O telefone está em cima da mesa. Para me falar que está em cima, eu usei o on. E na última imagem, where is the doll? Onde está a boneca? The doll is under the bed. A boneca está embaixo da cama. Para me falar que a boneca está embaixo, eu usei under. Então, aqui, para me falar que a banana estava dentro da geladeira, eu usei in, dentro. Aqui, para me falar que o telefone está em cima da mesa, eu usei on, em cima. E para me falar que a boneca está embaixo da cama, eu usei under, embaixo. Agora, vire o seu livro para a página 35. E vamos praticar aqui. Você vai observar as imagens, tá? Vai ver se está em cima, embaixo ou dentro. Where is the cat? Onde está o gato? Está embaixo da mesa, né? The cat is... Se ele está embaixo, ele está under. The cat is under the table. Você vai escrever under aqui. Where is the book? Onde está o livro? Está em cima da cama, né? Se está em cima, eu vou usar on. The book is on the bed. O livro está em cima da cama. Você vai escrever on aqui. E, por último, where is the apple? Onde está a maçã? Está dentro da geladeira. Então, está em, dentro. The apple is in the fridge. Aí você vai escrever under, on and in. Practice and check. Você vai observar agora as duas imagens, ok? Você pode estar marcando a imagem de acordo com o que eu for falando, ok? Vamos lá. The grapes are in the fridge. Grapes são as uvas. The grapes are in the fridge. As uvas estão dentro da geladeira. Então, marca aí. The ball, ball é a bola. The ball is under the table. A bola está embaixo da mesa. Então, marca aí. Pineapple, pineapple é o abacaxi. The pineapple is in the sink. O abacaxi está dentro da pia. Então, a imagem que eu falei é a imagem A. Aí você pode estar marcando aqui na letrinha A. Very good. Agora, vamos virar para a última página. Na página 36. E observe. Você vai observar qual é a parte da house que eu vou estar falando. Se você observar, a parte da house é até a mesma, né? Está falando aqui do bedroom, do quarto. Mas você vai observar qual é o móvel desse cômodo que eu vou estar falando, ok? Vamos lá. The wardrobe is in the bedroom. The wardrobe is in the bedroom. O que é o wardrobe? Remember aí? Relembre. A wardrobe é o guarda-roupa. Qual é a imagem que tem o guarda-roupa? É a imagem B. Então, você vai estar marcando aqui na letrinha B, dentro do quadrinho, o X. Então, você vai ouvir o nome dos objetos que eu vou estar falando. Aquele que eu não falar, você vai estar marcando o X, está certo? Vamos lá. Sofa. Se eu falar, você não marca. Sofa. Television. Qual foi que eu não falei? Telephone. Então, você vai estar marcando aí o Telephone. Agora aqui, now I know, você vai estar se avaliando, está certo? Se você está bom, se você está ruim ou se você está mais ou menos, ok? Agora eu consigo, em inglês, nomear os objetos da casa. Você já consegue falar o nome de alguns objetos da casa, da house? Yes, no or so-so. Então, você vai marcar aqui de acordo com a mãozinha. Perguntar onde está o objeto. Você já consegue perguntar onde está o objeto? Qual foi a palavrinha que eu falei que a gente usa para perguntar quando eu digo onde? Were. Were. Onde. Very good. Você já sabe? Se sim, marca aí. Se no, se sou-so, então marca. Você já consegue dizer se algo está em cima, embaixo ou dentro de algum lugar? Já consegue? Lembra? Dentro, in. Em cima, on. E embaixo, under. Se você já consegue, marca aí. Yes. Se não consegue, no. E se mais ou menos, sou-so. Very good. Então, aqui nós estamos terminando, tá? O assunto sobre os objetos da house, partes da house, tá? E essas preposições que nós estudamos. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima aula. Um beijo e até a nossa aula. Tchau. Um beijo e até a nossa aula.